Opa, vamos lá! Esse aqui é um vídeo curto para eu te mostrar quatro alunos, a evolução deles do começo do curso e agora onde eles estão hoje. Presta bem atenção, olha só para você ver o que é construção de habilidades, olha a diferença que faz esse acompanhamento. Então, o primeiro vídeo agora que você vai ver agora é a Roberta. A Roberta já é a nossa aluna, ela já renovou a segunda anuidade dela agora. Ela foi aluna mensal por um tempo, fez assinatura anual, já fez de novo. Presta atenção na diferença dela, de quando ela estava lá no início, ela já chegou sabendo tocar alguma coisa, igual todo mundo aqui do desafio, ela teve que voltar um pouquinho, refazer a base, construir muito bem. Mas olha só a diferença, olha a Roberta no começo, usando pouco arco, violino caído, fora da postura, mão, troca de cordas, tudo isso que ela teve que melhorar. Presta atenção. Agora, repara a Roberta tocando a última peça dela, que foi a formatura dela do livro 1, do método Suzuki, que é o gavote de Goseck. Presta atenção na forma da mão esquerda, na postura do violino, na postura dela, olha o aproveitamento de arco. Ela usava muito pouquinho arco, olha ela aproveitando o arco, olha ela tocando isso com excelência, depois de semanas e meses de acompanhamento e evolução passo a passo. Olha só isso daí, fala pra mim se não é demais. Tchau, 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 tchau. Muito bom, né? Agora, olha só o Thiago. O Thiago também tá com a gente, já faz aí, acho que uns dois ou três anos. E ele chegou também lá da congregação, tocando igual vocês. Vocês vão ver agora nesse vídeo. Olha esse vídeo aqui dele pra você ver. Violino meio caído, dedo meio esticado, não aproveitando bem o arco, som meio foroxo, meio xoxo. Olha só, quando ele chegou aqui no curso como que ele tava. Também voltou lá no começo, refez toda a base. Olha como ele tava então no comecinho. Pois é, vocês viram agora, parece um vídeo do Thiago, agora parece um vídeo do desafio, né? Parece um vídeo do desafio. Não, esse vídeo já é de algum tempo lá atrás, ok? Agora, repara no Thiago, ele tá no volume 4 do método Suzuki. Eu quero que você repara logo nesse começo, o Thiago fazendo cordas duplas. Cordas duplas, é isso mesmo. No volume 4 a gente já começa a trabalhar cordas duplas. Depois, você repara no Thiago fazendo sequência de notas rápidas. E aí eu quero que você repara na mão esquerda dele, funcionando como uma forma. Não é aquela mão mexida, aquela mão que eu cobro aí de vocês no desafio. Depois, no final, ele... Arpejos, produção de som. Olha o som dele no começo e olha agora no final, pra vocês terem ideia. Aproveitamento de arco e tudo mais. Postura também. Olha só. Olha só. Repara agora nesse trecho do Thiago aqui. Olha a interpretação dele. Você viu ele tocando antes lá uma peça do Minoeto 3, né? Sem expressão nenhuma, sem aproveitamento de arco. Agora, repara nesse trecho do Concerto de Saites do volume 4. Repara como ele interpreta, como ele dá sentido nas frases, como ele sabe fazer as frases, as semifrases, as direções dentro das frases. Repara nesse trecho pra você ver. Muito bom também, né? É legal demais ver essa evolução dos alunos. E eu fico muito feliz. Agora, vamos ver comigo o Luiz. O Luiz, quando ele entrou, eu acho que ele tinha uns 10 anos de idade. Você vai até ver a carinha dele aí, de bem novinho, tá bom? E ele entrou e a gente falou assim, olha, você tem que mandar uma primeira música pra gente te avaliar. E agora, ele acabou de passar essa música novamente. Porque ele mandou uma música do livro 3. E agora, a gente teve que voltar a falar, Luiz, olha, a gente precisa voltar lá no volume 1, refazer isso, 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 isso. E agora, o Luiz também já renovou a segunda assinatura anual dele. Já tá no segundo, indo pro terceiro ano dele no curso. E olha só a qualidade. Primeiro, opa, desculpa. Vamos ver o primeiro vídeo. Olha o primeiro vídeo do Luiz quando ele tá tocando. Presta atenção na articulação, no aproveitamento de arco, na afinação dele, na mudança de posição desordenada, porque não sabia mudar de posição. Depois você vai ver a mudança lá na frente. Olha só agora esse vídeo aqui. E olha só agora esse vídeo aqui. Muito bem. Você viu a carinha de novinho do Luiz? Agora você vai ver como ele já tá grandão ali, pela medida do tamanho do armário, pela aparência dele. Já passou aí quase uns dois anos. E olha só. Uns dois ou quase três. E olha só. Agora repara na articulação. A projeção de som. Depois, na frente, eu pus um trecho dele tocando agora. Mudança de posição. Olha a franqueza com que ele muda de posição e volta pra baixo e volta pra cima, sabendo que é uma nota de passagem, sabendo o que é uma mudança de posição e não tentando mudar de posição na sorte. Presta atenção nisso. Olha o som, olha a articulação, olha a mudança de posição, olha a qualidade que ele tá tocando agora. E olha a mudança de posição e volta pra baixo. E olha a mudança de posição e volta pra baixo. É muito bom, é muito bom ver essa evolução, né? É demais. Isso só é possível porque tem um acompanhamento, tem um passo a passo. Agora, vamos ver o Andrei. O Andrei é que todo mundo brincou aí, viu o depoimento do Andrei aí. E falou assim, Ricardo, é o seu irmão. O Andrei é nosso aluno e já tá aí fazendo aula com a gente. Se eu não me engano, já vai indo pra três anos. Ele entrou no ano da pandemia, mais ou menos em 2020 aí. E ele tá até agora também aluno que é da congregação, já tocava igual todo mundo aí praticamente. Tivemos que falar, Andrei, a gente precisa voltar lá no começo, refazer por causa disso. Ele entendeu a importância daquilo, voltou, refez tudo e agora, presta atenção. Primeiro, não vou falar, ele tá no volume 4. Mas agora esse vídeo era de quando ele tava no comecinho, mostrando uma peça do volume 1. Bem do comecinho, olha só. Bom, você viu aí, né? Só de olhar o Andrei nesse vídeo, você vê que ele é um iniciante, né? E ele não era, ele já tocava violino há bastante tempo. Agora, eu quero que você preste atenção, o Andrei tocando nesse próximo vídeo, o Andrei tocando um concerto pra violino que tá no volume 4 do Método Suzuki. que fez todo o passo a passo, construiu todas as habilidades. Repara como ele tem um aproveitamento de arco, uma distribuição, um estacato de qualidade, fraseado, interpretação. Presta atenção na interpretação que ele faz. E aí Música Música Bom, você viu aí o Andrei dominando o violino, chegando no final quase do nosso curso, que é o volume 4 do método Suzuki. Tá? Volume 4 é isso daí. Um aluno dominando, trocando de posição, vibrando, fazendo, dominando a base, dominando. Ele tá pronto pra, se ele quiser evoluir, detonar. Se ele quiser tocar os hinos, a gente nunca ensinou um hino pra nenhum desses alunos. E eles tocam os hinos com essa mesma excelência que vocês veem eles tocando as peças. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado de ver essa evolução aí e que tenha te inspirado. Tá bom? Vem ser nosso aluno aí pra, daqui a algum tempo, ser você percebendo essa evolução em você. Música Música